Fala galera, aqui quem fala, o João Pedro Gamer, BR trazendo mais um vídeo do Minecraft Oi galera, vai ser a construção da loja de roupas, na primeira tentativa de um erro Durante a gravação, aí, essa é a loja que eu tava construindo, aí as roupas, aqui, aí bora pro vídeo Ai mano, tô clicando na camisa e não tá indo Agora foi Calma Só faltou essa Eu pulei uma Então vai ser aqui Não, dente de leão não Não, dente de leão não Não, dente de leão não Ó galera, aqui vai ser o caqueteiro Não, dente de leão não Ah, mano, não tô clicando no dente de leão, não. Tá indo sozinho no dente de leão. Tá indo sozinho no dente de leão. Obrigado. Pronto galera, esse é o último, aí depois disso eu vou construir, quer dizer, eu vou construir o caixa Pronto Agora removi Agora o caixa Pronto Já terminei de construir a loja de roupas, sinto muito pelo ebook que foi no vídeo anterior Então galera, esse foi o vídeo do Minecraft Pot Edition, construindo a loja de roupas E se gostou, dá o like, se inscreva no meu canal, compartilhem e tchau